Wayne, Deadly e Annie Sue no palco para o melodrama. Miss Pig, o que você está fazendo aqui? Você nem está nesse melodrama. E você não foi o primeiro a notar isso. É, mas Miss Pig, eu nunca pensei em te incluir nesse melodrama. Mas eu pensei em te mandar para o hospital. É, mas você não ia querer participar desse melodrama. É um papel muito pequeno. Como assim pequeno? É um papel muito pequeno e eu não posso dar um papel tão pequeno assim para uma grande estrela como você. Oh, topou. Agora entendi. É, aí eu pensei em dar ele para a Annie Sue. Ela precisa de experiência. Ela precisa de talento. Ai, Sr. Kermit, por favor, não me faça atuar no melodrama. Mas Annie Sue é a sua primeira oportunidade em um papel dramático. Eu sei, mas eu estou com medo. Ai, Annie Sue, vai ficar tudo bem. É sério. Tá legal, tá legal. Chega. Dá um tempo, sapo. Com licença. Querminho. O quê? É óbvio que essa criança não é uma profissional. Annie Sue vai para o seu quarto. Eu mereço. Mas, mas, mas Miss Pig... Eu vou salvar o show, Querminho. O papel tem que ser feito por... Por você, Miss Pig? Sim! Tá legal. Ô, gente, amarra Pig nos trilhos do trem. Que cresço! Gira as suas mãos do adorado. Que cresço, milagre! Agora, pela última vez, você vai se casar comigo. Pela última vez? Muita seu estropeço! Onde está meu herói? Não tema, boneca. Eu a salvarei. Oh, oh, meu herói! Wayne! Porcaria. Me pegou no ato. Espera aí. Esse não é um nó de mão duplo? É o quê? É esse. Eu não vejo um desses desde que eu saí dos escoteiros juniores do pântano. Você também foi dos escoteiros juniores do pântano? Sim, tropa 37. Tropa 37? Escoteiros juniores do pântano não ligam pra dinheiro. Um escoteiro júnior do pântano é sempre verdadeiro. Sempre pronto e com iniciativa. Somos escoteiros juniores do pântano. Viva! Eu não tô acreditado nisso. Você não fez o nó direito. É assim que se faz. Vocês vão pagar caro. Lembra? O coelho dá a volta na árvore três vezes e aí entra na toca. Agora eu me lembrei. Pronto. Desse nó ela nunca mais vai se soltar. Você lembra do Ibaná e do Jô de Mar? Claro que lembro. Eles eram incríveis. Ah, já chega dessa palhaçada. Cadê o sapo? Cadê esse sapo? Kermit! Kermit! De todos os golpes baixos que você já me deu, esse foi... Ah, eu sei. Me espere desculpa. Eu não sabia que aquele esquete ia ficar tão fora de controle daquele jeito, tá? Por favor, me perdoa. Tá perdoadinho. Que bonita! 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 A CIDADE NO BRASIL